Muita gente também é esperada para o verão. Os turistas devem vir para Santa Catarina. Existe essa expectativa de aumento populacional em todo o litoral, especialmente. E também, junto a isso, vem a preocupação. Se nesse momento já é difícil fiscalizar com muito mais gente, como vai ser? Agora a gente vai falar com o prefeito de Inbituba, porque entre as normas adotadas na cidade está a proibição, por exemplo, da venda e consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas após as 11h59 da noite. Essa foi uma das medidas anunciadas. O prefeito Rosenvaldo Júnior já está aqui conosco, vai explicar para a gente como é que vai ser feita a fiscalização, os trabalhos, como a cidade se prepara para receber um aumento da demanda. Muito obrigada, prefeito, pela sua participação no SBT Meio Dia. Boa tarde, Sibeli. E eu que agradeço o convite de poder conversar e explicar um pouquinho sobre as ações que estamos planejando. Realmente, a gente vislumbra problemas pela frente. Já tivemos em alguns feriados prolongados imagens que circularam em todo o país, aqui de Inbituba, da Praia do Rosa mais especificamente, de aglomerações e da falta de cuidados com relação à pandemia. E por isso a gente precisa de algumas ações para tentar conter desse grande número de pessoas que, com certeza, vai estar em nosso litoral já a partir dessa semana. Aliás, já temos bastante gente na cidade. Prefeito, a gente sabe que Inbituba é um destino muito procurado no verão, já tradicionalmente, agora é uma pandemia. Isso preocupa, é claro, muito. O que mais preocupa o prefeito e as autoridades de saúde na cidade? Porque a gente sabe que fiscalizar a multidão na praia é difícil. Isso provavelmente não vai acontecer no litoral. Vai ser muito difícil conseguir dar conta da população. O que mais preocupa o senhor e a equipe diante do que a gente pode enfrentar daqui para frente? Exato. A gente sabe que vamos ter um grande número de pessoas na cidade, consequentemente, um grande número de pessoas nas praias, nos estabelecimentos. Então, o que nos preocupa é que esse grande volume de pessoas não estejam também respeitando aquelas mínimas normas de segurança que visa aí diminuir a progressão do contágio da Covid-19 aqui em nossa região. Então, nós estivemos reunidos aí várias vezes ao longo das últimas semanas, nos últimos dias, com a nossa equipe de fiscalização, com a polícia militar, polícia civil, bombeiros, tentando juntar esforços para que a gente possa minimamente fiscalizar para que todos sigam as normas já previstas pelas portarias do Estado, pelos decretos municipais e também tentar conscientizar as pessoas de que, claro, a gente está vivendo a temporada, vamos viver o verão, mas que a gente possa minimamente seguir as normas de segurança, as normas que diminuam o nosso risco, o risco do nosso próprio contágio e o risco do contágio de terceiros. Prefeito, e em relação à saúde? A gente sabe que no Estado todo, no país, a oferta é justa para a população que vive na cidade agora, somando a temporada, que vem mais gente. E com tudo isso ainda, a pandemia acontecendo, como é que a cidade se prepara para absorver essa demanda na saúde? Olha, Sibeli, essa talvez seja a maior preocupação nossa, eu digo nossa, minha enquanto gestor de Imbituba, mas dos gestores municipais como um todo e do gestor estadual, do nosso governador, porque hoje, nesse momento, nesse exato momento, a gente já tem um nível de ocupação dos leitos de UTI que é crítico. Ontem saiu mais uma tabela da matriz de risco aqui da região da Murel e a gente está com a ocupação dos leitos de UTI, Covid, acima de 97%. Aqui em Imbituba, nós não tínhamos UTI, abrimos leitos de UTI especificamente para Covid, estamos com 10 leitos abertos e os leitos estão ocupados. Então, no momento em que a temporada começa, no momento em que as pessoas não seguem o regramento, que as pessoas se aglomeram e têm uma taxa maior de progressão, é preocupante realmente que a gente, dentro de poucos dias, poucas semanas, não tenha mais condições ou não tenha mais capacidade de atendimento a todos e aí isso não é em Imbituba especificamente, isso é no estado de Santa Catarina como um todo. Por isso, o nosso apelo a todos que se conscientizem, que mantenham a consciência do risco que todos corremos nas aglomerações e no não segmento das normas. As nossas equipes de saúde vão estar trabalhando, a gente está implementando, aumentando nossas equipes, temos equipe específica para atender os pacientes com a Covid-19, mas a nossa preocupação é com os pacientes que agravam, que vão precisar de leitos de UTI e os leitos de UTI no estado de Santa Catarina estão realmente numa situação de ocupação já crítica nesse momento. Pois é, a gente sabe que a situação é complicada, não é desafio de um único gestor e a saúde é uma grande preocupação em todo o estado. A gente vai seguir acompanhando, muito obrigada prefeito pelas informações, por conversar conosco ao vivo aqui no SBT Meio Dia e bom trabalho para o senhor, que seja uma boa temporada. Eu que agradeço, agradeço o contato e desejo um feliz Natal, um feliz 2021 para todos nós e que a gente possa, sim, aproveitar essas festas, estarmos confraternizando com os familiares nessas festas, mas sempre com todos os cuidados necessários. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. Preocupante é o mínimo que dá para a gente falar para essa temporada chegando em todo o litoral catarinense. O desafio não vai ser de um único gestor, do prefeito de Imbituba ou de Bombinhas, como a gente conversou agora, ou de qualquer um do litoral. O desafio é de todos. A saúde, a gente vem mostrando uma demanda bem importante nos leitos de UTI, mesmo baixando um pouco, continua muito alto e o tempo de internação é longo. Então, isso vai ser um desafio durante toda essa temporada. A gente vai continuar em contato direto com as autoridades de saúde do estado para entender o que vai ser feito. Não dá para esperar o colapso chegar. Tem que ter como atender os turistas, já que liberações estão sendo feitas. Ocupação máxima no hotel pode ser feita. A ideia é não impactar a economia, mas então que o estado consiga oferecer saúde a todos.